Aproveitar que tá na oferta, comida pra cachorro, comida pra gato, tanto faz e não tem cachorro nem gato, vocês já viram alguém que não tem cachorro nem gato comprar comida de gato? É eu. Levando o Monster Energy também. Bora lá participar da promoção. Bom dia galera, eu sou o Marcos e eu sou mais um caçador de promoção, igual a vocês. Agora eu quero falar da promoção Focinha na Tela, uma promoção muito boa. Concorra a um Galaxy A80 por dia e mais 100 mil reais no final da promoção. Os produtos participantes. Pedigree Sashé, Whisker Sashé, Kite Cat Sashé, Optium Sashé, Cheba Sashé, Cesario Sashé. Então como eu disse, é um Galaxy A80 por dia. E quanto mais sachês vocês comprarem, mais chances vocês vão ter. No final da promoção 100 mil reais. Tá aparecendo promoção muito boa ultimamente pessoal. Valores bem altos. E o que tem que fazer pra participar? Tem que comprar 3 ou mais sachês dessas marcas que eu citei. Se cadastrar no site ou pelo WhatsApp. No WhatsApp vocês enviem a palavra Sashé para o número 11953301498. E aí o próprio WhatsApp vai te dar as instruções de como prosseguir. Concorra a um Galaxy A80 por dia e mais 100 mil reais no final da promoção. Importante, guarde os cupons fiscais cadastrados. Então vocês vão ter que acessar o cadastro, preencher os dados pessoais, CPF, nome, e-mail, data de nascimento, etc. E como você ficou sabendo da promoção? Escolhe redes sociais e prestigie aqui o nosso canal né pessoal. Tenho mais de 18 anos. E aceito o regulamento. Desejo receber o mês da marca. Estou ciente de que devo guardar os cupons fiscais. Avança, confirma o cadastro, cadastro e é feitado com sucesso. E a partir de então vocês vão ter que selecionar a foto do seu comprovante. Por isso pessoal. E eu costumo comprar sempre os produtos de promoção num cupom fiscal. Eu separo das minhas compras para poder facilitar na hora de enviar a foto do cupom. Porque se eu tenho um cupom muito grande fica difícil. E eu vi um inscrito aqui comentando que não conseguiu enviar a foto na promoção da Unilever. Porque teve que dobrar e eles não aceitaram. É complicado. Então façam isso. Se vocês puderem, separem os produtos da promoção que vocês foram participar. E peçam no cupom a parte. Isso vai facilitar muito na hora do cadastro. Então eu escolhi o meu cupom. Automaticamente ele me deu o CNPJ da loja, a data da compra, a hora da compra. E o número do comprovante. Não precisei preencher nada não. Aí eu tive que selecionar os produtos. Como eu comprei só o Whiskas, foi fácil. Eu cliquei em Whiskas. Coloquei o valor unitário. 2,29 que eu paguei. A quantidade, 3. Depois vocês cliquem em adicionar. Aí do lado direito, tem uma cestinha. Vocês tem que clicar na cestinha. Confirma se os produtos que aparecem são os que vocês compraram. Afirmar os dos produtos. Aí vai aparecer novamente uma prega do comprovante. Confirmar. Pronto. Pronto. 2 de março até o dia 11 de maio. E o período de participação é do dia 2 de março até 30 de abril. Então vocês tem até o mês que vem para poder participar. Quem tem gato, cachorro em casa e gosta de comprar produtos para o seu pet. Aí uma chance de ganhar uma grana extra. Participam dessa promoção, sachês das marcas Pedigree, Whiskas, Optimum, eu não sei se é Cart Cat ou Kit Cat. Cesar, não, César, né? E Xeba. Importante, os produtos têm que ser adquiridos no período da promoção. Não pode ser nota anterior. Tem que ser no mínimo 3 produtos por cupom fiscal. Se for menos de 3, o site não vai aceitar. Os 3 produtos têm que ser no único comprovante. E vocês vão entrar em www.promocamfocinonatela.com.br E fazer o cadastro, inscrever o cupom, gerar o número da sorte e concorrer. São a quantidade de séries. São 60 séries e a quantidade de elementos sorteáveis por série. 100 mil. E são, na primeira fase que já passou, foram 4 certificados de ouro de 3 mil reais. Mas nas próximas fases, serão 7 certificados de ouro. E 3 mil reais por sorteio. Então não perca essa chance. Quem tem pet, corre lá no supermercado, compra. Vai num atacadão, compra mais barato, mas participa. 3 mil reais é grana, pessoal. Muita gente não ganha isso por mês. A maioria dos brasileiros, acredito eu, não ganha isso por mês. Se você ganha, você é um privilegiado. Beleza? Então boa sorte para todos nós. Bora lá concorrer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou dessa promoção, dá um like. Ativa o sininho para receber as nossas notificações. Boa sorte aí. 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 O que é isso?